Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Hã? João, tudo certo? Hilário? Saudade de você, não tá falando comigo por quê? Não me mandou mensagem por quê? Posso saber? Tô esperando um bom dia teu, do João. Hã? Tô esperando, como é que é? Mioto? Lucas Mendes? De esquecer e me ignorar é um total, né? Cauane também me ignorou total. A Duda nem se fala, né? Fernanda, quem fala ainda comigo mais ou menos é o Luiz. E a Nicole, me ignoraram, me esqueceram. Mas enfim, só tô aqui pra dar um recadinho pra vocês. Conforme o recado que eu dei ontem à noite, hoje nós teremos uma avaliação, uma atividade avaliativa, tá? Bem simples, é uma assimilação de conteúdo, tá bom? Então, só é tudo sobre o romantismo em português pra gente fechar a nossa atividade sobre isso e tocar a ficha no nosso romantismo brasileiro. Que eu já coloquei a introduçãozinha lá, né? Do que é o romantismo brasileiro, de como surgiu, alguns autores, biriri e bororó. Ok? Então, eu vou estar, estou aqui, tá? Pra que vocês tirem quaisquer dúvidas. Não tem os slides, não vou mandar slides. É por aqui. Eu vou mandar pelo WhatsApp pra vocês. É, tem que ser. Eu vou mandar as atividades pelo WhatsApp, vocês podem baixar o programinha e responder no próprio arquivo. Depois só me mandem de volta. Mas a resposta, eu queria que vocês me colocassem... Me colocassem em outra cor. Um vermelho, uma cor assim que chame a atenção, tá? Não vamos botar um verde desmaiado, um azul desmaiado, porque eu já estou ruim de vista. Já estou, né? Estou ficando velha. E vocês me colocam uma coisa desmaiada e não vai dar certo, tá? Vou ficar assim, ó. Então, eu peço que vocês respondam no mesmo arquivo e me mandem pelo próprio WhatsApp, mas no privado, tá bom? Fechou? Queridos, é... E aí depois eu coloco lá na pastinha e eu arquivo tudo, tá? Queridos, muito obrigada pela atenção de vocês. Estou aqui pra tirar quaisquer dúvidas, tá certo? E amanhã, então, a gente... E daqui a pouco, amanhã que eu estou gravando à noite, tá? Minhas pequenas dormiram, eu agora que consigo gravar. Estou aqui pra tirar as dúvidas de vocês. Morrendo de saudade de vocês. Morrendo, morrendo, morrendo. Um beijinho no coração. Logo, logo nós vamos nos ver, porque parece que vai ter uma plataforma online. E aí a gente vai poder conversar. Um beijo.